Foi levantada uma dúvida e não é de agora essa dúvida, só que o governo do estado fez o teste sobre a questão do bafômetro, bafômetro que todo mundo conhece, né? Só que tem dois tipos de bafômetro, tem aquele onde que vem com um bico, que é descartável, onde você coloca, introduz dentro da boca e assopra. É o bafômetro que há um tempo atrás era muito usado também aqui na nossa região. Hoje já não se usa mais esse tipo de bafômetro aqui. O bafômetro que é usado aqui é aquele que fica à distância. Porém, esse bafômetro que eu falei para vocês, está aqui em destaque, nós pegamos esse vídeo na internet, por quê? O governo do estado fez um teste com esse bafômetro antigo. E pasmem, está aqui o vídeo, lá de Goiânia. Essa moça, ela vai comer o pão de forma, de duas marcas diferentes. Pão de forma, sabe aquele que você faz um bauru? Sim, que come no café da manhã, no fim da tarde. Faz aquele, já como é, frango, frango desfiado, maionese, frango desfiado, pão, pão. Isso, também. Eu chamo de pão, pão, pão é a marca, né? É pão de forma, na verdade. Eu não tenho um pão, pão, mas é pão de forma. Aí você faz aquela torta que é uma delícia. Pois é. Quem come duas fatias, presta atenção que ela vai provar aqui. Quem come duas fatias e faz aquele, faz o bafômetro, aquele que introduz na boca e assopra, sai como alcoolizada. Olha isso, gente. Ah, sério? Tô falando, tá aqui no vídeo. Gente, comendo pão. Quem vai ter de jeito nenhum? Ah, chogada, eu comi um pão de forma. Eu tô muito mal aí. Eu comi um pacote. Eu comi dois pacotes, com plástico e tudo e pão de forma. Não, gente, calma. É o antigo bafômetro. Lá na cidade, lá no estado é usado. Aqui já mudou. Eu conversei com o policial, o tenente da Polícia Rodoviária. Ele falou, Neto, nós estamos levantando essas informações porque o nosso tipo de bafômetro é outro. É aquele à distância. Será que dá alteração? Então, vamos trazer primeiro esse vídeo aqui. Presta atenção. Não pode dar essa desculpa, hein? Comi pão de forma. Mas vamos ver. Vamos ver o que acontece. Pode soltar o vídeo. Vai. Oi, gente. Eu vou vir aqui para o nosso estado de férias. E hoje a gente está aqui para o menor mistério do bafômetro. Vamos passar um requeijão, né? Para não descer. Segundo o protesto, é duas fatias para dar o efeito. Então, esse equipamento avaliou o sopro dessa senhora em 0,12 miligramas, tá? A margem de erro é até 0,04. Acima de 0,05 é considerável que a pessoa está autorizada. Nós orientamos que quando o estado, o condutor, for dirigir seu veículo, ele esteja atento com os alimentos que estão gerindo. Nós sabemos que o bafômetro de licor, pão, dentre outros elementos, contém em sua composição álcool, né? E como foi demonstrado agora, nós tivemos um instante 0,12 miligramas por litro, né? De ácido ali dos pulmões. Segundo o protesto, esse pão não contém álcool. Vamos testá-lo. Conforme o segundo teste, esse segundo pão que foi feito, teste com o maculhão e carne aqui, eu usamos 0 na medição do etilônico. Então nós reforçamos, caso for ingerir algum bebido ou algum alimento, a gente age, for conduzir seus veículos, estejam atentos à composição do alimento. Tá aí, gente, ó. Vocês viram o teste e o resultado foi que constatou lá, como se estivesse ingerindo bebida alcoólica. Gente, impressionante! Hã? E agora? Foi impressionante. Só que, ó, presta atenção, Ana, põe pra nós o bafômetro, é aquele que introduz na boca. Vê se você consegue achar, corre, põe aí, ó, tá vendo? Pode voltar um pouquinho, Aninha. Ah, valeu. É, ó, esse aí é aquele que vem com a, com o refil, né? Que você coloca na boca. O que é usado agora é a distância, polícia militar, rodoviária. Polícia militar e as blitz que tem, usa aquele que é a distância. Eu já passei por uma blitz em São Paulo, né? E o rapaz falou, pode assoprar. E eu ia descer do carro e falei, não precisa descer do carro. Nem descer do carro. Ele falou, pode ficar no carro, só sopra aqui. A distância. Tanto assim, eu assoprei e não tinha, não deu nada, né? Não tinha bebido, enfim, não deu nada. Mas, como é que faz agora? Come pão puma, hein? Você come, não é pão puma, gente, é pão de fogo. Eu falo pão puma. Você come pão de fogo, mas, muito. Ou você comeu os dois sacos lá, né? Nos tiroleses lá, né? Sei, sei que foi pão. Sei que foi pão de forma. Você come pão de forma, Ana? Come? Mas também não dirige, né, Ana? Aí você come pão de forma, pode tomar o que você quiser. Não tem problema. Não vai dirigir. E, Ana, você é chegada no pãozinho de forma, né? Gosta. E agora? Como é que faz? Pega o microfone aí, pra eu ouvir vocês. Como é que faz agora? Gosta um pão de forma, um ovinho mexido de manhã. Imagina, logo de manhã. E um copo de conhaque, não. Um copo de conhaque não. Não, um copo de café, uma gotinha de conhaque. Brincadeira. Não, um copo de café, então. E agora, gente? Que tá acusando como se tivesse... Bom, o daqui, eu já te falei. Nós vamos fazer o teste. Eu conversei com a Polícia Rodoviária Militar. Polícia Militar Rodoviária do Estado. Eleitor, eles vão levantar. Falaram pra mim assim, nós vamos levantar. E aí, se caso realmente a gente constatar, a gente vai fazer uma matéria sobre isso. Porque daí, coloca uma situação complicada, né? Quer dizer, eu comei o pão de forma. E agora? É a cerveja ou pão de forma? Não se sabe, né? Mas é pra gente realmente aí questionar. O bom é o seguinte, né? Não beba. Não beba porque o pão de forma, ele não vai alterar a sua agilidade, né? O famoso golpe de vista. Não vai alterar nada disso. Agora, já bebida, sim. Então, obviamente, que o bafômetro, ele vai acusar. Mas o Policial Militar, ele pode exigir de você que você faça certos movimentos que uma pessoa que está alcoolizada, ela não faz, por exemplo, né? Andar em linha reta. Enfim, tem toda essa questão. Mas a gente vai trazer aqui em breve a situação também do Estado de São Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí